Natália desconfia que Pedro matou o próprio irmão. Eu já sei que você pediu para encerrar as investigações da morte do Bruno. Mas ela nem imagina que ele tem uma outra explicação para esse mistério. Fala, por que você pediu para o Rico encerrar esse inquérito tão rápido? Porque eu acho que foi a Natália que matou o Bruno. De onde você tirou essa suposição? É muito sério isso que você acabou de dizer. Hoje, não conti nada para ninguém. Elas por Elas